Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Lua, eu sou Caio Nobre Galera, eu estou aqui com mais um grande lançamento que vai chegar aí nos próximos dias pra galera Que é o Immortals Fenyx Rising, que nós recebemos aí em antecipado pela galera da Ubisoft aqui do Brasil A qual eu agradeço muito pela confiança aqui no nosso trabalho E hoje eu vou mostrar pra vocês aqui o início de gameplay dessa obra deliciosa que eu tô muito curioso pra poder ver aí Ele tem um pouco de aspecto aí parecido com Zelda, Breath of the Wild, que eu joguei também Não terminei ainda, mas eu gostei pra caramba do que eu vi, então eu tô bastante curioso pra esse jogo aqui Eu tô jogando a versão do PC, meus amigos, com a nossa GeForce RTX 2080 Ti fornecida pela NVIDIA E obviamente que também está equipado com o nosso Core i5 de décima geração, o 10600K fornecido pela Intel Então rapaz, eu estou jogando aqui com uma máquina poderosíssima pra poder rodar esse game do jeito que deve ser rodado, cara Vamos lá então galera, eu tô aqui com um continuário aqui ó, porque eu já abri pra poder dar uma testada no jogo e tal Pra poder fazer as configurações devidas aqui pra poder fazer a gravação Então vamos lá, iniciar um novo jogo, vai substituir os saves aqui, claro, vamos lá Começar aqui no nível normal mesmo, tá de buenas É possível mudar isso mais tarde nas configurações, nos menus de opções, show de bola Sem mais delongas galera, vamos conferir esse negócio aqui, eu tô bastante curioso Olha essa trilha sonora, cara, que tá começando junto aqui, véi Ó Talvez da era, mãe divina Sábia Athena Poderoso Poseidon Sacude toda a terra Zelosa Temis De mira letal Que consegue alvejar até o coração de um beija-flor Todos poucos Todos eles Sei que está aí Aproxime-se! Eu não. Socorro! Alguém me ajude! Alguém! Nada disso é culpa sua. Você é a vítima. Todos os mortais são vítimas. Criados na fábrica de ossos dos tolos. Reflexos imperfeitos de um espelho partido. Eis os seus deuses! A porra! Esta matou seis crianças inocentes para saciar sua folha. Eles discutem arte de inveja. Traem, brigam e matam. São cruéis, vingativos e egoístas. E, como o calcanhar de Aquiles, suas frequências vão condená-los à ruína. Eu não tenho tais fraquezas. Todos o cumpriram. Agora, resta apenas um entre mim e a reparação foi limpo. Apenas um machimundo, arrogante, tacanho e pertencioso filho de Cronos. Aquele que me adicionou sobre a terra. Ninguém menos que... Seus! Caraca, mano. Que saudades de você prometeu. Meu primo favorito. Você me acorrentou nessa rocha pra uma águia comer o meu fígado. Foi por amor, né? Ah, sei. Você precisa da minha ajuda. Tifão está livre. Você já lutou ao lado dos aliados dele e os titãs têm que convencê-lo a se render. Não é tão simples. Ele bloqueou até o meu poder de vislumbrar o futuro. Não consigo ver nada. Manda ver. Me incinera. Não consigo. Ele tirou meus raios. Me tirou tudo. Os outros deuses desapareceram. Recorra aos mortais. Tarde demais. Todos aqueles parasitas maus, imbecis e selvagens viraram pedra. Um desses parasitas maus vai salvar você da sua burrice divina. De burro. Só tenho que estar nas Cavalarissas de Algias. Os mortais nunca serão nada além de um erro. Quer fazer uma aposta? Se eu estiver certo, o pecado de roubar o fogo e ajudá-los a sobreviver terá sido uma bênção. Você acha seu castigo injusto? Um pouco... exagerado. A posse está feita. Se vencer, revogo a punição e o liberto do castigo. Mas, se eu vencer, você vai me ajudar a deter Tifão. Custe o que custar. Muito bem. Que a história de Fênix seja minha redenção. Ah, não. Não me venha com histórias. Quanto tempo isso vai? E muito louco, velho. A história começa no mar. O navio trazia os vitoriosos de uma batalha distante. Mas acabou surpreendido por uma tempestade. O mar ficou agitado e revolto. As ondas quebravam-se em espuma. A linha entre o céu e o mar desvaneceu. As cristas das ondas gigantescas quebravam sobre depressões quase tão profundas quanto o tártaro. Isso é o que eu chamo de descrição elaborada. É uma arte. A questão é... O navio não teve a menor chance. Mas... Ao amanhecer, o sol iluminou os poucos sobreviventes. Entre eles, a de menor patente. Era uma escudeira que sonhava com a guerra. Mas jamais vira uma batalha sequer. Não me conte! Ah, legal. Agora vamos pro menu de customização, mano. Ó, escolher a voz, selecionar e testar. A tempestade! Acorde! Eu tenho que acordar! A tempestade! Acorde! Eu tenho que acordar! Nice, mano. Aqui eu escolho o que? O gênero, né? Aqui eu escolho... Como eu na praia. Como eu na praia. Pé escura como azeitonas. As boas, não aquelas verdes. Nossa, várias colorações, mano. Que louco. Vou deixar padrão mesmo que tava. O rosto de... Um rosto que vejo na minha mente. Você sabe... Um rosto... Uma ave elegante. Tem um pouco de diferença na boca esse último rosto aqui. Não, tem algumas diferenças a mais. Os olhos um pouco mais afastados. Talvez. Acho que eu vou com o primeiro mesmo. Eu gostei mais dele. Deixa eu ver. A cor... De maracujá bem maduro. A cor dos olhos, mano. Olhe-os da cor... De cogumelos frescos. Da cor... De uma sala vazia. Cara, gostei desses azuis aqui. Deixa esses azuis aqui mesmo. Ficou bonito, ó. Até destacou com o cabelinho vermelho. Cabelo tipo... Olha os tipos de cabelo, ó. Uma cascata nos penhascos de Santorini. Que legal, mano. Os olhos falando em cima. Ah, beleza. Um estilo de cabelo bacana, mano. Esse aqui. Ó, curti esse, hein. Ó, que legal, mano. Esse aqui também, velho. Ó. De ladinho aqui, assim, ó. Bacana. Eu gostei mais desses dois aqui, mano. Vou deixar esse daqui. Vamos lá. Agora a corzinha. A gente pode deixar o característico. Loira. Lábios frios. Queimou. Puff. Queimou. A cor do vômito de Poseidon. Do vômito de Poseidon, mano. Caralho. Escuro como um dia. Claro. Queimando. Queimando. A corzinha se pegando fogo, né, mano. Aleatório. Ó, cabelos brancos, rapazes. Vamos colocar uma cor mais... Escura, talvez. Que destaque mais os olhos. Azul com azul não, pô. Tem que ser uma coisa diferente. Olha aí, ó. Loiro dos olhos azuis, rapaz. Ó, vamos lá. Eu tô entre o padrão... E talvez o loiro, mano. Esse loiro tá bonito, mano. A cor. Vou deixar o loiro mesmo. Vamos lá. A gente tem como mexer mais o quê aqui? Algumas tatuagens pra gente poder colocar na cara. Cicatrizes, tatuagens... Quase um Kratos ali, hein. Beleza. Mais uma tatuagem aqui. Acho que é no rosto, na da bochecha. Não curti muito essas tattoos, não. Ó, tem essas cicatrizes aqui que são um pouco mais sutis, ó. Acho que vou deixar essas aqui mesmo. Marcas da guerra, galera. Vamos lá. Sobrancelhas. Nossa, sem sobrancelha. Nossa senhora, ficou esquisito. Ah, que legal, mano. Finas estilo tântalo. Um pouquinho mais grossas aqui, pá. Nossa, muito grossa. Que legal, mano. Deixar um pouco mais fina mesmo, assim, ó. Tem como mexer na sobrancelha também. Tem como deixar bem variado o personagem, né, gente? Aqui, ó. Da cor de vinho de mesa envelhecido. Vinho de mesa envelhecido. Vamos deixar amarelinho também, tipo, o cabelo assim. Bacana, mano. Tem uma barba. Uma barba, pelo amor de Deus, né? A barba na menina. Aí não. Aí não dá. Vamos lá. Show de bola. Essa é a minha personagem aqui, galera. Vamos aplicar. Ali, posso vê-la nitidamente. Entre eles, a de menor patente era uma escudeira que sonhava com a guerra, mas jamais vira uma batalha sequer. Cheia de histórias, não de façanhas. Fênix. De onde tiraram esse nome? Fênix? Parece o som que um pássaro idiota faz quando arde em chamas. Uma grande idiotice. Se bem que... Melhor anotar a ideia. Levada a uma praia desconhecida. Fênix acordou. Aspecto gráfico bacana, Tema. Oh, Gagos! Capitão! Alguém está me ouvindo? Vamos lá. Vamos lá. Agora vai começar o gameplay. Gameplay. Gameplayzinho. Parece que a única saída desta praia é subindo o penhasco. Gameplayzinho começou, galera. Vamos ver aqui. Esse estilo gráfico que eles fazem assim mais cartunesco do que mais voltado pro real eu acho tão bacana, mano. Quando algumas empresas optam por fazer desse jeito. Aqui não tem nada pra onde ir. No melhor estilo Zelda, né? Você escala e gasta estamina à medida que você vai escalando. Tem que tomar cuidado e controlar bem isso. Ai, sim. Ai, sim. Fênix avistou o capitão e os outros soldados ao longe. Apesar de ofuscada pela luz, ela quase conseguia vê-los acenando e chamando por ela. Fênix! De novo! Você pode não ser o seu irmão liguíno, mas ainda assim será útil para nós. Segure meu escudo e vê se não deixa cair dessa vez. Não vi que você estava aí. Não se incomode com eles. Isso é só inveja. Não é sempre que alguém tem um irmão como o seu. Locagus! Locagus! Consegue me ouvir? Você está gelado. Que magia é essa? Liguiron. Onde está você, irmão? Sem arma e sem rumo, Fênix estava vulnerável. Eu tenho que ficar calma. Preciso seguir o treinamento. Oh, vamos lá. Use a bússola para localizar objetivos e orientar-se no mundo. A espada do meu irmão! Não! Zona de missão. Encontre Liguiron. Liguiron. Liguiron! Irmão! Ele quebrou, tadinho. Você sempre foi o meu herói. Minha estrela guia. Vou trazer você de volta. Eu juro. Fênix jamais empunhara a espada sagrada. Um presente de Aquiles por bravura em batalha. Mas ela se mexeu perfeitamente em suas mãos, como se tivesse sido forjada para isso. A espada de Aquiles, hã? Seu irmão deve ter me saído bem nas vandalhas. Tem algo errado com a sua voz. A espada de Aquiles, mano? Caraca! Nunca ganhei uma espada. É só isso. Fênix olhou adiante. Ela não estava só. Ela empunhou a espada, pronta para lutar pela primeira vez. RB para ataque de espada. Aqui a esquiva. Come! Fênix começou a se lembrar do treinamento. Começou a se lembrar. Devo ter uma visão mais clara do terreno lá de cima. Observe a área a partir de um mirante. Bacana, mano. Vamos lá. Caramba. Olha o tamanho dessa área, mano. Explorar isso daqui, hein? Bora subir ali. Descobriu o Mensageiro dos Deuses. Essa é a maior estátua de Hermes que eu já vi. Quem será que a construiu? Cercada de desafios e totalmente só. A jovem heroína estava determinada a salvar seus companheiros e seu irmão. Essa parte é chata. Não dá para pular? Não. Ela é importante para criar o clima. Eles narrando, mano. Olha, dá para poder ficar stealth também, ó. Juntou vários elementos dos jogos do Ubisoft, tipo a Assassin's Creed da vida aí, ó. Olha só, hein. O cogumelinho azul eu estava lendo ali enquanto o cara estava falando também. É para poder recuperar o vigor quando ele estiver baixo. Obviamente que não deve funcionar quando a gente está escalando ou qualquer coisa do tipo, né? Nice. Vamos lá. Olha, tem mais cogumelos aqui, mano. Vamos pegar. Aproveitar, né? Legal, o modo Zé Lutinho. Aqui tem mais. Ah, não dá para pular, ó. Para poder subir mais rapidamente. Mais um cogumelinho. É, Luis, meu velho amigo. É uma honra, enfim, conhecê-lo pessoalmente. Só não conte a ninguém que conversei com você. Já me encrenquei bastante lá na aldeia por decorar histórias em vez de trabalhar na terra. Sem falar nos outros soldados. Bom, aqueles não gostam mesmo de uma boa história. Meu Deus do céu. caderninho. Sai escorregando ali, quase que eu vou ao solo. Pronto, aí sim. Beleza, sete cogumelinhos. Vamos aproveitar e pegar esse treco na ponta aqui, né? Um, Brosea. Mais um. O que é isso? Tem um cheiro de mel. Do primeiro dia da primavera. E do meu primeiro beijo Tudo em uma coisa só Fênix se meteu com o Ambrosia também? Prometeu Está com medo, Zeus, de perder a aposta? Até parece Ela nem pode usar Ainda Eles vão contando uma história, mano À medida que vai passando Vamos lá Observar O destino de Fênix Estava ficando claro Até agora Você só me mostrou uma guerreira mortal Que lutou de verdade uma única vez E Tifão fica mais forte a cada hora Não brinque comigo, Prometeu Eu juro que essa guerreira Será nossa salvação Se ela fracassar E Tifão nos derrotar Zeus, rei dos deuses O mundo mergulhará no caos Um templo de afolo Se tiver um oráculo Ou vidente Talvez me ajude a desfazer Essa maldição Ou um grifo Mas eles não são reais Me solta Socorro Ei Eu vou salvar você Estou indo Preciso achar um jeito De chegar na fenda Visão aguçada Segure Ah, tá Ao usar a visão aguçada Preste atenção nas indicações exibidas ao apontar para os diferentes locais Diferentes tipos de locais Aperte RT para exibir os ícones permanentemente na visão aguçada Ah, Câmara do Tartaro Vai tremendo aqui Quando eu aponto, treme o controle Lira grande revelada Caramba, tem vários pontos aqui para a gente poder ir Vai tremendo o lugar Baú revelado Desafio de Odisseu revelado Ó, um baú ali Parece que Mais parrudo do que esse baú ali, mano Ó Que que é isso? Mais um baú Vamos ver o que mais a gente revela por aqui Ó, o controle sempre treme, mano Desafio de navegação Outra Câmara do Tartaro Olha Mais um baú naquela tartaruga ali Muito louca Descristal ali em cima, hein, mano Desafio da constelação Ué Baú revelado Ambrósia Caramba, mano Dá para passar um tempinho Vamos aqui revelando as coisas, ó Outro baú revelado aqui Provavelmente com arma Ó, isso aqui deve ser armadura E o outro ali deve ser arma Outra Câmara do Tartaro Caramba, velho Olha o mapa, rapaz Vai mostrar os itens para mim? Ó O estranho que lutava nas garras do grifo caiu perto daquela fenda brilhante na pequena ilha Ele precisa ser salvo Rápido Acho que tem um Não, 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 foi decapitado Quem foi que atualizou essa agenda? Radice Quem foi que atualizou essa agenda? Radice Aí eu usei de Zeus, provavelmente Pule no lago Deixar de acompanhar Nice, mano Ah, e aqui tem uns pontos que eu acabei de revelar para eu poder ir, ó Então eu sempre tenho que ir em algum ponto mais alto para eu poder verificar essas paradas e tal E vendo aqui, né Ó, já tem fotinhas aqui, mano Essa galera aqui, ó Modo foto Nice Ah, o modo foto aí, ó Melhor estilo Valhalla também Ih, tem que cair no lago? Ximaria, vamos lá, né Fênix sentia a espada de Liguero a cada passo E o peso era uma lembrança do fardo da responsabilidade Ah, Aquiles E você deu sua espada para ele? Calma, a pergunta aqui é Por que razão alguém receberia uma espada de Aquiles? Ah, bem, como oferenda Apenas uma oferenda de rotina De alguém Que olhou nos seus olhos Ele disse que você era especial Por isso Eu deixei uma rosa no peitoral dele Caiu um cisco no meu olho Continue Vamos lá Eu vou indo para esse lado de cá, né O brilho estranho na ilhota Para poder investigar Olha aí, ó Pedra muito louca Essa aqui está se mexendo, gente Ó, tem um negócio aqui Será que quebra? Quebra Tá, vamos lá É naquela ilha lá que caiu, né Olha lá, 301 metros Deixa eu subir de novo Deve ter algum jeito de a gente aumentar essa estamina mais para frente, né Ou será que não Vamos lá Subindo Olha, cogumelos Um javali muito louco A paragem Ah, que legal, mano Que doideira A adamantina Metal dos deuses Se ofereceu a Félix Como se quisesse ser forjada em algo de maior grandeza Encontrado em baús e troncos Ah, para poder aumentar a potência das poções, ó Nice Dá para quebrar essas árvores? Acho que nem sempre, né Vamos lá Vamos descer por aqui Ixi, galera toda transformada em pedra, hein, mano Quem fez isso com vocês? Pormeteu Pare logo com essa lamentação pelos mortais E vá para a parte da ação Certo É isso que eu quero ver Bom, amigo Boa Ó, mais cogumelo aqui Isso Ao contrário da carne mortal Que havia sido congelada em pedra A romanceira Brotara rebeldemente Repleta de vida Muita poesia para um troço Que simplesmente vai ser colocado na boca Não é disso que tratam as melhores poesias? Olha aí, ó Para poder recuperar meu HP Mais um for kit ali Deixa eu só ir naquele negócio rapidão, galera Nesse baú ali Só para a gente poder ver o que tem Aí a gente vai no objetivo ali Eu quero me ser um urso, mano Eu acho que eu não devia ter Um caralho não Eita Acho que ele parou no meio do caminho Ai Ai Nossa, não deu para desviar, não? Beleza Vamos lá Cuidado, cuidado Nossa, não dá, mano Para poder fazer a... Não dá para parar o golpe desse jeito Beleza Beleza Ui, cara Nossa Nossa, mano Caramba Dá para poder vencer Dá para poder vencer Só tem que tomar mais cuidado Da próxima vez Beleza Já tivemos a experiência De uma morte no jogo aqui agora Enfrentando o inimigo Tá massa Tá massa E nem me deixou chegar no meu baú, velho Ah, parei aqui Nice Ao contrário da carne mortal Que havia sido congelada em pedra Pô, vamos lá No onde que a gente tem que ir A romanceira Brotara rebeldemente Depois eu volto no outro A reflefa de vida Nice Muita poesia para um troço Que simplesmente vai ser colocado na boca Não é disso que tratam as melhores poesias? Vamos lá Vamos lá Será que eu consigo usar esses barquinhos aqui Para recuperar minha estamina? Consigo Aqui, ó Olha, tem um cristal ali, mano Mais um baú ali também Desafio de Odisseu Tem coisa aqui, mano Mais um baúzão para nós, rapaz Vamos ver o que se trata aqui Olá Você consegue me ouvir aí? Estou indo Achei seu machado Fênix se aproximou do machado Sentindo que a arma a chamava Parece um machado de Atalanta Deve ser uma cópia Mas... Porém, antes que Fênix conseguisse pegá-lo O machado foi dragado para o foço Por uma força assombrosa Quem bate a minha porta? Eita Ninguém Acha que vou cair nesse truque velho? Entre aqui neste instante Disse o Ciclope ao navegante Rimou É, explore a câmara misteriosa Vamos ver, né, o que tem aqui Bom, e esse é o fim de Fênix Você leva jeito para contar histórias Não vou mentir Ué? Teve umas partes bem arrastadas Mas você prendeu minha atenção no final Aposta perdida Pague o que me deve Venha me ajudar a derrotar Tifão A história ainda não acabou Está longe de acabar Doideira, mano E subindo os créditos ali, véi Só Zeus e Prometeus ali nas paradas Vamos lá Que lugar é esse? De fato Que lugar estranho era aquele? É o Tártaro Onde foi exatamente que Fênix pousou? No Tártaro O abismo asqueroso onde prendi Tifão Ele deve ter aberto fendas para as câmaras do submundo quando escapou Você sabe disso? Eu sei disso Pode falar Fênix estava no... Claro Odeio você Mas você não ficou intrigado? Não Prossiga Hum Que que é isso aqui? Vai rolar uns puzzles aqui agora? Hum Boa Fiquem não faz nada não, né? Pelo jeito não Continuar seguindo adiante Vamos lá Ou você é corajosa Pequeninha Ou muito tola Vamos ver se você consegue superar meu desafio Ou se vai sucumbir com os outros Quem é você? Olá Ah, tem um baú ali e ali dá continuidade, né? Ai, vai Ué Vai, vai, vai Opa Hum, nice Eu quero ver agora pra eu voltar Oh, poção de vida, poção de vigor Para usar uma poção de vida E aqui pra usar uma poção de vigor Detalhes Aqui eu vou usar Aqui eu vou usar Parece que eu tenho que apertar, né, mano? Pra eu poder usar Eu aperto uma vez pra usar E eu seguro pra usar os outros itens, no caso Ah, nice Aí aqui agora Mas virei O cara tá me querendo, hein? Vamos lá Tifões tão me querendo Olha as asas, rapaz Asas quebradas Nossa Será que eu já consigo dar uma flutuadinha Ou vou ter que arrumar? Não, eu devo conseguir Ah, flutuou Ah Funciona o mesmo Mais ou menos Nice O machado O machado de Atalanta Caçadora letal A mais veloz entre os heróis Morta pelas mãos de Tifão Eu não vou transformar em leão? Você transformou muita gente em muita coisa Preciso parar de beber Vamos lá Agora ele vai usar o machadão, então? Ah, é com um RT, mano Ah, dá pra fazer isso no outro também, ó Olha, rapaz Dá pra finalizar eu ver Se ele está de pé Eu sinto alguma paz em você Ataque com o machado ou apare ataques para encher os medidores de... Que eu não vi ali Depois eu vou dar uma olhada de novo no tutorial Tem que esperar chegar aqui e subir rápido Uma faísca do meu raio Dispersa Oculta por Tifão Acabou Fênix virou cinza, Gério Só eu posso lidar com esses raios É mesmo Ah, o pôr do pro gás está minando também Tem que tomar cuidado, mano Olha Uma réplica do raio de Deus? Mentira O poder sobrecarregou o Fênix Ela não vai conseguir suportar O que está acontecendo? Tchauzinho, mortal E então De repente Tudo cessou Não As asas neutralizaram o raio Elas foram feitas para suportar tempestades Isso não pode ser possível E mesmo assim Isso é só o começo Caralho Poção de reforço melhora seu ataque e defesa Tendo mergulhado no abismo do Tártaro e vivido para contar a história Fênix saiu triunfante Por enquanto Aonde foi aquele estranho que eu estava perseguindo? Com as asas Ela vai conseguir atravessar a antiga ponte voando para descobrir Eu jamais usaria uma coisa que achei pelo chão Vai saber onde isso aí esteve Em muitas noites Fênix contou histórias de um gênio Um inventor chamado Dédalo E suas asas sublimes Talvez alguém tenha copiado o desenho Pensou Fênix Pura sucata Será que é amaldiçoada? Cruz e a ponte quebrada Ali está falando negócio para poder aumentar o vigor máximo Recuperando os raios de Zeus Nossa mano, tem que tomar cuidado Esse treco machuca Cai de um outro muito grande assim Vamos lá Deixa eu só ir lá naquele baú de novo galera Daquela hora Daí a gente encerra o videozinho por aqui Vamos lá Ah, tem que tomar cuidado com o uso desse pulo duplo Mano, eu fico gastando a parada à toa Lá, ó Ouçam, nós vamos resolver um assunto Agora eu tenho uma chata para te enfrentar Vamos resolver um breguete nós dois aqui Chega mais aí Chega mais aí doidão Ai, ó Eu segurei E ela foi mais um doido Olha, ela correu Olha, eu segura ela Ela corre com o negócio Ela gasta estamina Mas, pô Já ajuda pra caramba Isso Nossa, eu fiz um esquiva perfeito Nem sei o tanto que eu fiz um esquiva perfeito Não sei o que eu fiz Estudei o bicho Ah, era isso que eu estava falando De bater com o machado Para parar Para poder estudar o bicho, né Onde o bicho voou, mano? Caralho Aí sim, véi Ó, uma barra dourada Ah, isso aqui pode ajudar Até pra gente poder andar mais rápido no cenário aí, ó Obviamente gasta estamina, mas Vamos só pegar aquele Olha, deixa eu ver o que o cristal ele faz Ah, isso deve ser a moeda do jogo, né Provavelmente O que é isso ali, mano? Tá diferente, tá brilhante Ó, o baú tá lá embaixo Nossa, eu esqueci que não dá pra fazer isso Ah, o baú tá aqui dentro Boa Ah, que bom que eu fui lá no machado primeiro Senão ele não ia conseguir abrir isso aqui, não Olha, cogumelo azul Ambar dourado e romã Nice Isso Um vaso? Vão levar comigo por precaução Pode ser que eu consiga vender Pra poder pegar mais grana, né Aí eu não consigo quebrar as paradinhas ali Vamos ver aqui O que que tem aqui O que é isso? Achei que poderia ser alguma coisa que ela quebra Alguma coisa de tipo assim, mas não é não Vamos subir de novo Mas vamos pelo lugar aqui que é mais favorável, né Acho que aqui eu consigo subir Não, não gasta mina, não Vou ter que ficar me policiando Pra não ficar gastando esse terminator Não vai dar Alcançou a bichinha, tadinho Vamos subir por aqui Aqui tá melhor A gente tem até que pensar Por onde a gente vai nos lugares aqui Pra poder gastar menos estamina, mano Pra chegar onde a gente quer Enquanto a gente não aumenta Esse vigor máximo aí Bacana, mano Aí eu vou lá pra ponte ali agora Onde eu tenho que passar Pra poder encontrar o tal cara lá Que tá perdido Aqui tem a ponte Que eu tô quase chegando nela já Cento e quarenta e poucos metros E cá está a lapontezita, rapaz Aí, ó Pra correr rápido Ah, isso auxilia também, né, mano Ó Nice Show Bom, minha gente Vou aproveitar esse momento Que a gente passou essa ponte Vou ficando por aqui Esse foi o início de gameplay De Immortals Fenyx Rising Gostaria novamente de agradecer A Ubisoft do Brasil Por ter fornecido essa aqui Antecipadamente pra nós A gente vai fazer live Desse jogo aqui também Pra vocês Tanto aqui no YouTube Quanto lá na Plataforma Rocha também A gente deve fazer aí Durante o fim de semana Porque tá liberado A gente tem algumas coisas Que não podemos mostrar aqui Mas Grande parte do jogo assim Mistérios Alguns segredos Algumas coisas do gênero A gente pode até mostrar pra vocês Mas salvo algumas coisinhas assim Que eles colocaram lá no embarque A gente vai ter que deixar Pra depois aí Do lançamento Espero que vocês tenham curtido O joguinho aí Comenta aqui embaixo O que vocês acharam Vou ficando por aqui Meus amigos Um beijo Gostou Seu dois molhado Bopim esquerda e direita De cada um de vocês Até mais E fomos galera E fomos galera